Nenoco Se viares comigo, vais saber como se faz televisão A televisão por dentro ou como somos feitos Coleção Janelas para ver as coisas por dentro Asa, leva-te a onde sonhaste Ed Inter, ler com prazer Da coleção Ed Inter Jovem, os sonhadores de António Mota Ed Inter, ler com prazer Um vestidinho, um seguinho para dormir Estão trocando De Baby Cucu, truques de sonho Uma mochila, de falsa colchão ou um calção Isto é um truque Isto é só truques A mochila de Baby Cucu tem truque Brincar aos crescitos é divertido Com a Barbie Que giro ir com Barbie e os amigos a esquiar A moda skifana é sensacional E lá vou eu esquiar com Barbie, Kenny Mitch Depois vamos às compras na loja de ski Kenny, Barbie e esquifano saem para passear Continuar que o cavalinho vai puxar É a esquifano Barbie, Kenny Mitch, esquifano distribuído por concentra Este é a minha Barbie, mamã Que bebê tão pequenino Nenuco Baby Leda-o no teu bolsinho Nenuco Baby Tens muitos para escolher Os brinquedos O banho O quarto e o jardim Faz bolhinhas O teu Nenuco Pequenino Nenuco Baby Dois amigos Um abraço Contos de encantar O rapaz de pedra De Álvaro Magalhães Asa e tu A melhor relação Mas o que é isto? Confiei no esquema O quê? O protótipo secreto do Nintendo Super 7 Com três jogos fantásticos do Baçoca 7 Tetris Super Mario Brothers E Nintendo Volcada Como? Super, super Um mundo cheio de ação para quatro jogadores Então vamos roubar mais três protótipos Estúpidos E se já se pode comprar em todo lado? Nintendo Super 7 O mundo de ação da Nintendo Quando o Nenuco acorda E se levanta no quarto Ao banho Cucu E quando está arranjado E penteado Cucu Está na hora da cozinha Nenuco Na cozinha come tudo Cucu Cucu A cozinha, o banho e o quarto do Nenuco